Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Quando viajas ao Parque Natural da Serra da Estrela, não deixas de visitar Piódinos e desfruta da magnífica vista. Os Piódinos é um local perto da torre, situado em pleno Parque Natural da Serra da Estrela. Os Piódinos estão a 1650 metros de altitude e são um local com ótima vista sobre o planalto da torre, os Cântaros, a Nave de Santo António e as Moreias do Poio, do Judeu e Alforfa. Trata-se de um sítio de especial interesse geológico e florístico. Aproveita esta dica e vai visitar os Piódinos. Tchau. Obrigado.